Ai que jogo bonito esse, viu? Eu também não gosto, mano. Saí, saí, saí e... Saí um monte de vezes com a pessoa, sabe? Então, mas se sai uma vez é muito legal, se sai duas. Você marca as caixas, eu saio voando com elas, não posso esperar. Então, nem irrita isso, nem irrita isso daí, sabe? Tipo... Então, mas vai ficar mecânico depois de uma certa hora e com todo mundo assim, não é com um só, não é... Que bom, que isso, graças! É Brasil, pô. É claro que os bandidos de quatro braços iam tentar chegar antes, não deixa não. Uhum. Bom, pelo menos uma caixa é melhor do que nenhuma. Transmaterializada para você, Amanda. Não tão rápida. Bem-vindo, coordenadas próximas da sua posição. Pô, você conhece a pessoa uma vez? Beleza, é legal. Ah, e depois duas, três, quatro, depois de um tempo começa a... Virar um namoro, e namoro é chato, filha. Namoro é chato. Nem quero, eu vejo namoro das pessoas, eu falo assim, não, não quero isso pra mim, não. Estamos aqui, e temos companhia. Os barriga-vermelhos estão entrincheirados e cheios de torretas. Faz a limpa neles, beleza? Então, mas e se você vai namorar, as pessoas já vai esperar isso, entendeu? Não. Eu concordo, ninguém é de ninguém, entendeu? Mas, quando você tá namorando, acontece isso. Então, você já tem que esperar isso, tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, namoro só se estressa, pô. Vamos ver. Tudo, pô. Relacionamento... Relacionamento é uma bosta, viu? Você tá maluco? Só me estressa. Sinal verde. Lá vou eu. Esses suprimentos devem manter a chácara funcionando por um tempo. Ai, mas, mano, mas, por exemplo, você tem dia que você não vai tá afim disso daí, entendeu? Não, tem dia que você vai falar, não, quero tirar hoje o dia só pra mim, tá ligado? Não, mas é sempre que vai poder fazer isso. Aí a menina, ou o cara, vai falar assim, ah, pô, você não me dá mais atenção. Então, os decaídos roubaram da gente antes da gente roubar o que eles roubaram da Legião Vermelha? Vale tudo no amor e na guerra, né? Cara, é, eu vejo isso, os relacionamentos, entendeu? Eu vejo como são os relacionamentos. Eu vejo, sei lá, os meus amigos e sei lá o quê, entendeu? Não vou dizer nome, mas eu vejo as pessoas se estressando. As pessoas se estressam muito, entendeu? Por exemplo, eu tô aqui jogando um joguinho e aí, sei lá, a menina vai, eu já quero ficar com a minha mãe ou vamos sair com a minha avó, entendeu? É, é uns bagulho assim, entendeu? Aí o cara, sei lá, quer jogar um joguinho e não pode jogar. Ou, sei lá, é... Ou às vezes a mina quer fazer alguma coisa, o cara não vai... Não, mas então, mas... Cada um quer uma coisa diferente, que ele não é o ser humano, não é igual, entendeu? Tem? Pode ser humano, não é igual. Não, mas o cara não vai salvar. Entendeu? Não, mas aí acontece, ai a menina quer viajar, o cara não quer Ai o cara, o cara quer fazer sei lá o que, a menina não quer Ai tu tá preso ou alguém, mano, preso ou decisão de alguém, entendeu? Ah, mas não é simples, é simples É simples Não é um mar de rosa, como você tá falando não Então, mas não é sempre que a pessoa vai querer CD, tá ligado? Vamos dizer, você não gosta de filme de terror, tá ligado? Ah, você não gosta de filme de terror E ai o cara gosta, então Ai você é meio obrigado a fazer alguma coisa que você não quitte, tá ligado? Porque ainda não relacionamento é isso, tá ligado? Eu vou fazer tudo isso aqui Entendeu? Ou então, ou então sei lá, é... sei lá, hoje tá afim de fazer alguma coisa e a pessoa não tá, mano E é assim, tá ligado? E é assim, tá ligado? Ai, eu acho que não gosta Que lixo, tá ligado? Cara, se relacionamento fosse bom e nem terminava, velho Não, mano, as pessoas terminam porque não dá certo O relacionamento já deu errado, tá ligado? Já nasceu pra dar errado Não é pessimista, é realista Não é pessimista, é realista Não é pessimista, é realista O relacionamento já nasceu pra dar errado Já começa pra dar errado, entendeu? Todo relacion... sabe o que relacionamento tem em comum? Termino por término Todo relacionamento tem término Mas tem ninguém que começa um relacionamento que tem um relacionamento Ninguém conhece, ninguém, acho que ninguém no mundo entra no relacionamento, a galera já entra, já se iludindo, tá ligado, a galera entra se iludindo, vai que não vai ser legal, vamos morar juntos, sei lá, entendeu, é isso, você ferra, você entrou achando que ia ser mó legal, tá ligado, ia ser mó gentil, ia ser ó, não, viu, maravilha, ninguém entra achando que vai ser uma bosta o relacionamento, a pessoa entra no relacionamento, entra no relacionamento, já achando que ia ser legal não, mas é, não, você achou que ia dar tudo certo, achando que ia ser bacana, não sei lá, achou que ia ser bem legal, tá ligado, no final não foi tudo isso, não sei, não, mas você achou que ia ser todo homem diferente, vai falar que se machuquer ia ser diferente, vai falar que se machuquer ia ser diferente. Então, mas, cara, mas, se você vai começar um relacionamento pra acabar assim, é melhor não começar, é melhor ficar só, é melhor só ficar, mas é melhor só ficar, pô, não, pessoal, pra que vai namorar, velho, vou comer, pai, pode, pode, que tá, pai, pode, 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 qualquer coisa, deixa eu vencer, pai, tá maluco, ok, começa, começa, mas foi uma ideia de doida, velho, vai dar trabalho vocês dois. Foi mesmo, agora me faça o favor e veja se ainda tenho algum chá inteiro. Mas se ferra, filha, bicha, se é só ser ferra numa dessa. Então, mas aí se você não coloca a expectativa num relacionamento, pra que que você vai começar a ter um relacionamento? Melhor nem ter, velho. Melhor você entrar na realidade, tá ligado? Entrar na realidade, ó. Cara, mas uma coisa que eu te falo, velho, mas não precisa parar pra pensar.